A Franci Lúcia está com nove meses de gestação e durante todo esse período, com seu bebê Samuel, ela se protegeu contra dengue. Repelente, limpando o quintal de casa, não deixar água parada, usar roupa longa. Fiquei com medo pelo bebê. Fiquei com medo de pegar dengue e acontecer alguma coisa com ele. Dados alarmantes do Ministério da Saúde revelam um aumento de 345,2% nos casos de dengue em gestantes nas seis primeiras semanas deste ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Por isso, é necessário se proteger para garantir um ambiente seguro. Em casos de infecção, repouso e hidratação são essenciais, além de uma avaliação médica constante para prevenir complicações graves. A infecção da dengue pela gestante, ela preocupa a gente do ponto de vista médico, porque a literatura nos mostra que as gestantes que engravidam e pegam dengue, se evolui para as formas graves da doença, que é o que nós chamamos de dengue hemorrágica, elas tendem a ter uma chance maior de ir a óbito quando comparada com a mulher não gestante. A paciente pode apresentar, em ela evoluindo para as formas graves, sangramento importante do abdominal, ela pode desidratar com muita facilidade e isso pode levar, inclusive, ao óbito da mãe. Em relação ao feto, ela pode ir complicando a mãe, ela pode evoluir com prematuridade, o neném pode crescer menos do que o esperado, que é o que nós chamamos de restrição de crescimento, e em formas graves pode ir a óbito também. Durante a gestação, os sintomas da dengue podem se agravar, aumentando os riscos, tanto para as mães quanto para os bebês. Existe uma curiosidade sobre o assunto. Gestantes se tornam alvos mais atrativos para o mosquito Aedes aegypti, devido às alterações em sua temperatura corporal e substâncias exaladas pela pele. A palavra-chave, nesses momentos de surto, é prevenção. E como é que a grávida deve se prevenir? A roupa ideal para a grávida são roupas claras, longas, que consigam cobrir as mãos e os pés. A gente não pode esquecer que o mosquito, ele gosta mais do início da manhã e no final da tarde. E associado a essas vestimentas, a grávida deve usar um repelente. O repelente de eleição para a grávida é um repelente à base de icaridina. Então, ela deve passar esse repelente e associado a isso, essas roupas, da forma com que eu falei. Dessa forma, ela se previne de forma individual. Do ponto de vista coletivo, todas aquelas medidas que servem para a população, obviamente, vão servir para a grávida. Então, erradicação dos focos de mosquito, se possível, colocar tela na casa para evitar o contato com o mosquito.